As indústrias do setor metalúrgico da região de Londrina fecharam mais de 800 vagas nos últimos seis meses. O saldo negativo impulsionado pela crise nacional foi constatado por uma pesquisa do Sindicato Patronal. Esta fábrica de Londrina produz mais de 50 equipamentos diferentes para cozinhas industriais e são vendidos em todo o Brasil. Somente aqui, de 40 funcionários, seis foram demitidos recentemente. Segundo uma pesquisa realizada pelo Sindicato Patronal, o saldo de empregos no setor metal mecânico aqui da região foi negativo, em mais de 800 postos de trabalho, isso nos últimos seis meses. Todas as 112 empresas associadas ao Sindimetal participaram desta pesquisa. Se levarmos em consideração os últimos 14 meses, a redução no quadro de funcionários superou a casa dos 15%. É um número triste, mas ele era esperado. Todos sabem, a situação brasileira, do lado econômico, do lado político, todos os setores vêm sofrendo, uns mais, outros menos. O setor metal mecânico está aí, um dos números expressivos, quase 1.500 demissões, mais de 15% dos trabalhadores dispensados. A gente precisa reverter. É o trabalho de nós, empresários, buscarmos alternativas e para isso nós estamos aí em uma expectativa muito boa para 2016. Das empresas entrevistadas, 66 demitiram funcionários. 28 mantiveram o quadro e apenas 18 contrataram colaboradores. São poucas empresas, mas são empresas que têm uma linha também na linha de exportação. Essa crise brasileira, ela fez com que o dólar disparasse. Disparando o dólar, o que ocorreu? Os dólares subiu, as empresas ficaram competitivas. Então as empresas que têm um mercado de exportação, têm que ampliar esse mercado de exportação. Se não tem, buscar. Na região norte, norte pioneiro do Paraná, o número de funcionários pode chegar a 24 mil, em mais de 90 municípios. Infelizmente, até agosto, setembro do ano passado, nós tínhamos demissão, mas era uma demissão por precaução, digamos assim. Agora, de novembro, dezembro, janeiro, não foi por precaução, foi uma demissão quase que massa. Procuramos muitas empresas para ver o que está acontecendo. E às vezes até a gente chegou à conclusão que não tinha outra saída, porque é melhor, às vezes, o cara ter demissão, receber o direito dele, do que depois ficar. Aí, como tem algumas empresas que fechou, não pagou os empregados até hoje. Segundo o IBGE, a queda na produção industrial brasileira em 2015 foi a pior desde 2003, com um recuo de 8,3%. Só no setor de bens de consumo duráveis, a queda na produção foi de 18,7%. Além disso, houve cortes nos financiamentos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. Somente em 2015, a redução foi de 28%. A maior parte dessas coisas que se aconteceram não foi culpa até das empresas. Teve muitas delas que participaram de feiras, por exemplo, e venderam e o BNDES fechou e acabou. Não teve financiamento e a empresa teve que demitir 100, 150, 200 empregados. Obrigado. Obrigado.